Oi gente, sejam todos bem-vindos de novo ao meu canal e sim meus amores, bora dar início a mais um vídeo por aqui Hoje gente, a pedida de vocês, eu gravei na Tokstok do Norte Shopping aqui do Rio de Janeiro A parte de imóveis, gente, sim, eu gravei o máximo que eu pude pra vocês Mostrando os ambientes, pra vocês se inspirarem, mostrando os valores dos móveis, dos sofás De tudo, gente, então eu já convido vocês a ficarem comigo aí até o final, conferir item por item E depois, gente, não esqueçam de deixar o seu comentário sobre o que vocês acharam dessa loja E se você gosta desse tipo de vídeo de achadinhos, fala aí pra mim nos comentários qual é a loja que vocês querem que eu grave pra vocês, tá bom meus amores? Sem mais mais, bora pro vídeo! E eu já começo mostrando pra vocês esse ambiente lindo, gente, esse quarto super moderno, olha isso, gente A Tokstok é bom por isso que ela monta cada ambiente aconchegante que serve de inspiração pra gente E temos, gente, essa mesinha que custa R$239,00 Na verdade, ela é como se fosse um nicho, né, que ela se transformou numa mesinha de cabeceira Ela é suspensa E do outro lado, gente, temos esse guarda-roupa maravilhoso de duas portas Olha isso, gente! É porta de correr, todo branquinho, bem clean E o valor dele, gente, é R$2.999,00 Temos também, gente, esse balcão Olha que lindo, gente, pra colocar numa cozinha Os preços, gente, é todos separados Olha, esse valor de R$428,00 é só do tampo, tá, gente? E a parte de baixo Que são as gavetas, né, o armário É R$2.990,00 Aí eu vou mostrando pra vocês, olha A abertura Ele tem um acabamento muito bom, gente Ele é muito bonito Os puxadores dele são lindos Ele vem com essas gavetinhas E tem, gente, essa mesa balcão Olha que coisa mais linda Isso é bom pra aqueles apartamentos, né? Com pouco espaço É uma solução, assim, bem prática, né? Você pode usar como um balcão E pode usar também como uma mesa Ela é toda madeirada E o valor dela, gente É R$1.999,00 Pode parcelar em 10 vezes, tá? E temos, gente, esses modulados pra banheiro Que eu gravei um pouco aí pra vocês Principalmente esse armário Olha, vocês estão vendo? Esse armário, ele se encaixa direitinho Naqueles banheiros que tem aquelas pias, né? Com aqueles pés de louça Tá vendo? Eu achei uma solução super prática Pra quem mora de aluguel, né? Principalmente Que quer ter um armário no banheiro Tá vendo? Ele se encaixa Ele tem essas gavetinhas, olha O valor dele É R$999,00 Gente, pode parcelar também em 10 vezes Tem também, gente Esses nichozinhos, olha Que bonitinho Também Que você pode botar num cantinho no banheiro Ele vem com esse armáriozinho também do lado Ele é bem pequenininho Ele tá no valor de R$459,99 E faz uma composição super bacana Tá vendo, gente? Junto com esse armáriozinho do banheiro Temos também esse sofá maravilhoso, gente Muito fofinho Muito gostoso Ele é um sofá extensivo, tá? E ele também é reclinável O valor dele é R$5.999,00 E ele, gente É simplesmente lindo Aí eu mostro um pouco mais pra vocês Tá vendo? Ele é aberto Como ele é Super moderno Temos essa mesinha Na verdade, ela não é uma mesinha Ela é um aparador, tá, gente? Os pés dele é de ferro, olha Na cor cinza E o tampo amadeirado, gente Muito lindo esse aparador O valor dele é R$1.399,00 Aí, gente, eu vou mostrando pra vocês um pouco Tá vendo? Do que essa loja tem Essa loja, como eu falei pra vocês É uma loja muito grande Ela tem muita coisa Muitos itens, né? E, assim, itens bem modernos Que dá pra servir de inspiração pra gente A gente montou um cantinho na nossa casa Esse aí já é um outro ambiente Olha, gente É uma sala Completíssima Esse aí é um rack Olha que lindo, gente Ele é todo amadeirado Com aquela telinha Aí tem as prateleiras Tá vendo? Aqui monta uma composição, né? Que a gente pode se inspirar nessa sala Olha, gente Como que é lindo O valor dele é R$5.099,00, gente Ele é todo de madeira Pezinhos palito Olha que lindo E tem esse sofá, gente Esse sofá é por módulos, tá? Então você pode comprar quantos módulos você quiser E montar o tamanho que você quer desse sofá Gente, eu achei ele maravilhoso Ele é muito confortável E o valor desse módulo é R$3.699,00 Ele é equivalente a dois lugares Aí eu vou mostrando pra vocês, mais ou menos, olha A extensão dele Tem esse do cantinho, olha Tá vendo que beleza, gente? A gente não perde o cantinho da sala, né? O valor dele é R$2.799,00 E tem esse outro Que é equivalente ao tamanho de uma poltrona, tá, gente? Esse outro módulo da pontinha ali, ó Esse tá no valor de R$3.699,00 Tem também, gente, essa mesa linda O tampo dela é de mármore É uma mesa muito moderna Muito bonita Olha só a base dela, gente Como é Eu achei ela linda demais É uma mesa bem grande, tá? E o valor dela, gente É R$2.899,00 Ela tem dois metros, tá, gente? De extensão, tá? De diâmetro Tem também, gente, essa cadeira Olha que linda essa cadeira, gente Com essa telinha Ela tá R$1.799,00 Ela também é muito confortável, gente Tem essa composição também, gente Dessas duas mesinhas, né? Que vira mesinha de centro O tampo dela é amadeirado Os pezinhos são de ar amados, tá, gente? Pintados de preto Super moderno, gente O valor dessa mesinha tá R$1.999,00 E essa outra, gente Que é um pouquinho menor O valor dela tá R$1.399,00 Tem também, gente Esse buffet maravilhoso Pra fechar, né? A composição dessa sala linda Ele é de duas portas Bem pequenininha Todo de madeira, tá, gente? Com uma portinha de telinha Olha que lindo, gente Cabe em qualquer cantinho, né? Qualquer casa cabe esse buffet O valor dele, gente Tá R$3.299,00 Muito lindo, gente Tem também, gente Esse sofá de cor linda É um sofá bem simples, né? Um sofá... Ele não é reclinável Não é nada Mas ele é muito aconchegante, né? Ele é muito macio Ele tá no valor de R$2.999,00 E ele é equivalente A um sofá de três lugares Também achei bem interessante, gente Porque às vezes a sala é pequena, né? E um sofázinho desse Fica super moderninho Super bonito Tem também, gente Esse outro ambiente montado, né? No estilo industrial Que eu amo, gente Eu achei muito bonito Olha esse sofá Olha como ele é confortável, gente Ele também é extensivo O valor dele é R$5.990,00 E ele é imenso, gente Tem também, gente Olha, gente Esse rack maravilhoso Ele é todo de ferro, tá? Eu vou mostrar já já ele pra vocês E tem também, gente Essa mesinha de centro Olha a coisa mais linda do mundo, gente Ela é toda de ferro Também Com essa tela aí, olha, gente Que também é de ferro É no estilo industrial É no estilo industrial Mas muito moderno A pintura dela O acabamento dela É lindo demais, gente Sem dizer que é uma peça que dura, né? Porque é ferro O valor dela está R$919,00 E aí eu vou mostrando pra vocês Um pouquinho do rack Que também é no mesmo estilo É todo de ferro, tá, gente? O valor dele é R$2.399,00 Achei uma sala muito moderna E tem, gente, essa mesinha Olha só, gente Essa mesinha de lateral Que coisa mais linda Ela vem com duas aberturas, olha Toda de ferro Também, né? Montando essa composição aí Do estilo industrial A qualidade é simplesmente maravilhosa O valor dessa mesinha, gente Tá R$619,00 Muito linda Tem também, gente Essa outra mesa E essa cozinha, olha Eu vou mostrando um pouco aí Do ambiente pra vocês verem E olha, gente Que cozinha mais linda Ela combina com aquele balcão Que eu mostrei pra vocês Lá no comecinho do vídeo Olha, gente Eu vou mostrando, olha Parte pra vocês Ela é feita por módulos Esse módulo tá no valor de R$929,00 Ele é um aéreozinho Tá com uma portinha E um nicho E tem esse, né? Que é o porta micro-ondas Que tá no valor de R$899,00 E esse é igual do outro lado Que eu acabei de mostrar pra vocês Olha, uma portinha e um nicho E tem, gente A torre de elétrons Ela vem com essa porta Que tem dois nichozinhos Duas divisões Aí o meio pra colocar os elétrons E embaixo mais uma portinha Também com duas divisões Ela é bem grande, tá? O valor dela é R$1.799,00 Esse preto é um preto fosco, tá, gente? E ela é toda em madeira Esse é o mesmo balcãozinho Que eu mostrei pra vocês Lá no comecinho do vídeo Só que ele tá invertido aí, tá? O valor dele é esse aí Esse, tá vendo? As gavetinhas é pra esse lado, né? É pro lado direito Ele tá no valor de R$2.990,00 E aí do lado, gente Tem mais um módulozinho Com uma abertura, tá vendo? Que compõe, né? Todo o balcão Aí eu mostro pra vocês as cadeiras Essa cadeira é muito confortável Muito bonita O valor dela é R$990,00 E temos, gente Essa mesa redonda maravilhosa Que esse tampo amadeirado Simplesmente linda, linda, linda Ela é vendida separadamente, tá, gente? Esse valor do tampo E o outro valor, esse daí, ó De R$1.399,00 É a base Vou mostrar já já pra vocês Olha a base dela Como é maravilhosa Super moderna E tem, gente, esse armaruzinho Muito lindo Na verdade, ele é um armário carrinho, tá, gente? Ali tem essa portinha E do lado, olha Tem esses nichozinhos Olha Ele tem rodinha Que dá pra montar um cantinho do café Um bar O valor dele é R$1.399,00 E ele fecha, né? Todo esse ambiente Essa composição Aí eu vou mostrando pra vocês Mais alguns ambientes que tem Tem esse sofá, gente De linho, cinza Maravilhoso, gente Muito confortável O valor desse sofá É R$3.299,00 E tem, gente Esse painel Maravilhoso Junto com o REC Olha Ele é É uma composição só, tá, gente? Ele tá no valor de R$659,40 Ele é todo branquinho Muito lindo, gente E tem esses dois gavetões Olha que legal, gente Pra quem tem criança em casa Colocar debaixo do painel Fica super legal Só que esses gavetões Estavam sem preço, gente Eu não soube Falar pra vocês o valor Tem também, gente Esse aparador Olha que lindo Que moderninho Todo branquinho Todo clean Eu achei ele uma graça, gente Ele é todo formatinho De nichos, né? E aí, gente Eu já parto Pra um outro ambiente Olha que composição Maravilhosa, gente Olha que sala linda E eu vou mostrando pra vocês Um pouquinho Pra vocês se inspirarem, né? Montar um cantinho Na casa de vocês Olha isso, gente As cores, né? Eles usaram muito Branco Rosa Cinza Olha esse sofá, gente Que maravilhoso Ele também é reclinável, gente E é extensivo O valor dele é R$4.499 E temos essa cristaleira, gente É toda madeirada E as portas E as laterais Todas em vidro, gente Eu achei ela Muito linda Muito linda E ela é uma cristaleira De duas portas E ela é bem alta, tá? O valor dela Tá R$6.299 A qualidade, gente Não tenho o que falar Que a qualidade Da Toc Stoc É maravilhosa Olha essa mesa, gente Essa mesa com tampo De vidro, tá? Essa cadeira também Fazendo a composição linda Ela tem Ela é toda estofada O assento também É estofado O valor dessa cadeira R$999 Mas essa cadeira, gente Ela te abraça Ela é maravilhosa Aí eu vou mostrando Pra vocês um pouco Do acabamento da mesa Olha a base dela E o valor, gente Tá R$3.499 Tem também, gente Esse buffet Ele é todo laqueado Bem branquinho Gente, ele é Simplesmente maravilhoso A qualidade desse buffet, gente É uma das melhores Que eu já tinha visto Olha isso Ele é de três portas Ele é bem grande Cabe muita louça, gente Olha o brilho desse laqueado O valor dele, gente É R$2.759 Ele tá com 40% de desconto Tem esse rack maravilhoso, gente Com esses dois Eu levei com dois gavetões Também é todo laqueado Bem branquinho Tem esse painel lindo também, gente Bem branquinho Também é todo laqueado Gente, esses móveis laqueados Eles são bons Porque é muito fácil de limpar Você passa um paninho Pronto Já tá limpo O valor é R$3.899 E temos mais sofá, minha gente Olha que sofá maravilhoso Ele é de corino Quer dizer, gente Eu acho que é de corino, né Mas o preço Tá mais pra couro, né, gente Então Eu vou mostrar pra vocês já, já Ele realmente é muito confortável Esse sofá Muito bom É dessa marca Que eu tô mostrando aí pra vocês E o valor dele, gente É R$7.099 Ele é equivalente a três lugares Olha, gente Eu digo que é corino Mas Eu tô na dúvida Se ele é coro, tá E aí eu vou mostrando pra vocês, né Os ambientes maravilhosos Que tem essa loja Olha isso, gente Pra servir de inspiração pra gente Olha essa sala Meus amores Como ela é linda, gente Toda no amadeirado Olha essa estante, gente Ela tem esses pézinhos suspensos, né Que eu acho super bom Pra gente poder passar pano, né Por debaixo Muito fácil, né De a gente fazer a manutenção Na casa, né Manter ela bem limpinha E ela, gente Tem essa pegada Moderno, olha Com essas prateleiras Já presas nela, né Olha isso, gente Tem esse nichozinho Tá vendo? Com essa abertura De basculhante, né O valor dessa estante Tá 8.499 Aí eu vou dando, né Um zoom Pra vocês verem melhor Como ela é E tem esse sofá, gente Maravilhoso Que faz composição Com essa sala Esse é de couro Tá, minha gente É um sofá muito confortável A qualidade dele É esplêndida É uma Assim, não tem nem como Eu explicar pra vocês, gente Como ele é confortável E sem dizer, gente Que é um sofá Que cabe em qualquer sala O valor dele, gente Tá 12.999 Ele é um sofá equivalente De três lugares Mas também É vendido De dois lugares Porém, eu não sei o preço E não tinha na loja De dois lugares, gente Aí, gente Eu mostro pra vocês Mais uma sala Também no amadeirado Olha que linda Tem essa estante, gente Na verdade Ela é um rec Com painel, né Tem os gavetões Ela é toda de madeira A qualidade é maravilhosa Gente, pra quem gosta De móveis de madeira O lugar é esse, viu O valor tá 5.299 Só do rec, tá? O painel, gente O valor é 3.199 Lembrando que é 100% madeira, tá? E olha, gente Tem esse outro rec Que ele é um rec Um aparador Tá vendo? Olha Ele tem Essas duas portinhas De vidro E tem essas De madeira Tá vendo? Muito moderno Muito bonito Esse tá no valor De 6.499 Tem também, gente Essas prateleiras Todas em madeiras Mas olha só O detalhe Que eu vou mostrar Pra vocês O valor dela Está 739 Porém Olha só O detalhe, gente Como ela fixa Na parede Com essa pegada Super moderna E tem, gente Esse buffet maravilhoso Pra quem gosta De madeira Olha isso, gente Ele é 100% madeira O valor dele É 5.499 Ele vem com Três portas Mas ele é Simplesmente lindo Vem uma gaveta Tá vendo? Pra colocar talheres E cabe Muita coisa, gente Mas muita coisa Aí dentro Viu? Olha isso E vou abrindo E vou mostrando Pra vocês O espaço Interno deles Eu achei ele Maravilhoso Gente Magnífico E temos Mais sofá Gente Esse é no linho Tá? Ele também É muito fofinho Muito confortável Esse sofá Ele também É extensivo O valor dele É 2.939 Ele está com 40% De desconto E o bom Gente É que a parte De trás Tá vendo? Ele é bem Pequenininho Olha Ele não é Grande na parte De trás Então E você ainda Pode escolher O tecido Eu mostro Aí pra vocês Algumas amostras Do que tinha ali As cores Tá vendo? Tem suede E aí Gente Eu vou dando Um zoom Mostrando pra vocês Mais um ambiente Pra servir De inspiração Pra vocês Olha só Gente Que coisa mais linda Essa sala Também toda No amadeirado E olha Gente Esse é todo Vendido Separadamente Esse é o valor Da prateleira Somente A prateleira Até aí O painel Isso é tudo De madeira Tá gente O painel Tá 2.099 E tem A parte Do rec Olha que lindo Ele embaixo Ele é porta Garrafas Tá vendo? Pra pôr vinho Como se fosse Uma adega Né? Na parte de baixo Eu achei Super legal Também Super diferente O valor Dele tá 1.799 Gente Todas essas Etiquetas Que estão com Esse cifrãozinho É porque Tá na promoção Viu? Ó Esse cifrão Vermelhinho aí Esse aí Gente É uma cristaleira Olha Ela só tem A porta De vidro O resto Ela é toda Em madeira Tá? E ela É de uma Porta Só Tá vendo? Ela tem A parte De cima Que é a cristaleira E tem Como se fosse Um armáriozinho Olha Que dá pra gente Colocar Outros itens Né? De mesa Posta Tá vendo? Ela cabe Em qualquer Cantinho da casa Porque ela Não é muito Grande E ela Tá no valor De 2.199 E do lado A gente Tem essa Estante Também Toda Amadeirada Muito linda O acabamento Dela é Maravilhoso E faz a Composição Né? Com essa sala Linda Aí O valor Dessa estante É 2.499 Olha só Como é que Fica lindo Gente E temos Esse sofazão Aí Olha Gente Pra finalizar Essa sala Maravilhosa Né? Ele é Uma cor nude Muito bonito Muito confortável Ele também É extensivo E o valor Desse sofá É 4.499 5.499 E temos Gente Essa outra Esse outro Ambiente No caso É uma Cozinha Olha só Que coisa Mais linda Esses móveis São todos De madeira Tá? Tem esse carrinho Gente Ele é um carrinho De ferro O valor Dele Tá 1.099 5.499 Mas que você Você pode Pôr Até na sala Gente Pode fazer Um carrinho Bar Um cantinho Do café Usar Como uma Fruteira Tem também Gente Esses enfeites Olha Que eu achei Bem legal Eles também São de ferro Pintado Só que Esse preço Tá errado Tá vendo Tá cortado E não tinha O valor Dele Certo Então Eu não soube Falar pra vocês Que preço É E temos Olha isso Gente Tudo em promoção Ó Essa cozinha Maravilhosa Gente Isso é tudo Em madeira Tá? Esses móveis Essa é a Torre de eletro Ela veio Com esse armário Embaixo Ó Com dois Né? Com Uma prateleira O valor Dela Gente Tá 1.099 Eu achei Que Essa cozinha Tá com Um precinho Melhor Viu? Tem esse Aero Aí Ó Que ele Tem uma Portinha E temos Gente Esse balcão Olha Isso As Gavetinhas Olha Que lindo O valor Gente Desse Balcão Tá 1.396 Tem Esse Outra Aero De Três Portas Olha Gente Que fecha Toda Essa Composição Da Cozinha Os Módulos Ele Tem Bastante Espaço Tá? Puxadores Amadeirados O Valor De É 799 Gente Essa Mesinha Olha De Colocar No 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 Praço Do Sofá Né Que Depois A gente Apoia Um Copo Um Notebook E E Ela Tem Um Revisteiro Também Tá Vendo Valor Dessa Mesinha Tá 339 E Ela Na Cor Branquinha Tá Gente Ela É Bem Branquinha Temos Aí Mais Uma Cadeira No Valor De 229 Os Pezinhos Dela Amadeirado Tá Vendo Tem Essa Mesa Com Tampo De Vidro Tá Vendo É Um Vidro Transparente Né Um Vidro Cristal Tá 1499 Gente Essa Mesa E Os Pezinhos Faz Combinação Com as Cadeirinhas Né E Pra Fechar O Ambiente Temos Essa Estantezinha Nessas Prateleiras Olha Em Muito Bonita Tá Vendo Super Moderna No Valor De 879 E Aí Gente O Ambiente É Esse Aí Que Eu Tô Mostrando Pra Vocês Aí Eu Vou Mostrando Um Pouco Mais Da Loja Né Como Eu Fale Pra Vocês Essa Loja É Muito Grande Gente Tem De Tudo Se Vocês Querem Ver Mais Fala Pra Mim Aí Que Eu Gravo Mais Pra Vocês Viu Gente Tem Esse Móvel Que Eu Não Sei O Nome Dele Que A Móvel É Amadeirado Tá Vendo Com Aquele Acolchoado Zinho Ali Pra Você Sentar Calçar Um Sapato Né E Temos Essa Cama Gente Ela É Cama Box É Um Box Simples Não É Um Box Baú Que Eu Já Vou Dizer Pra Vocês Os Preços Olha Eu Levanto Um Pouco A a roupa de cama para mostrar mais ou menos, só ver como é que ela é, e bora lá para os preços, ó, é de mola, tá, colchão de mola, e aí é os valores, minha gente, o colchão é R$ 2.199, e temos a cabeceira, gente, que ela é toda acolchoada, o valor da cabeceira R$ 999, era um linho, né, meio acinzentado, e tem essa mesinha, olha, mesinha de cabeceira, com uma gavetinha, um nichozinho, toda em madeira, o valor de R$ 1.999, muito linda, gente, aí já é um outro quarto, tá vendo, muito lindo, tá bem, tem esse móvel, olha, no pezinho aí da cama, ó, que ele também é extensivo, o valor dele é R$ 3.890, eu tava tentando puxar ele para frente, gente, mas na verdade ele abre na lateral, né, ele é extensivo, ó, ele fica mais comprido, no caso, e temos essa cama também, gente, ela também não é uma cama baú, tá, mas é uma cama boxe, a cabeceira dela também é toda laqueada, muito bonita, gente, bem branquinha, o valor é R$ 1.699, E olha, gente, R$ 569, a base da cama, né, o boxe, e o colchão que também é de mola, está no valor de R$ 649, eu achei que esses aí tá com precinho ok, tá, é uma cama casal, um tamanho tradicional, temos também, gente, essas mesinhas de cabeceira, todas branquinhas, olha que linda, ela vem com três gavetinhas, o valor dela R$ 939, e temos, gente, essa penteadeira, que na verdade ela é feita por módulos, olha isso, gente, que legal, ela é composta por esse gaveteirozinho, o valor dele é R$ 1.199, e tem, gente, a mesa, tá vendo, olha, essa mesa, ela tá no valor de R$ 1.699, tem também, gente, essa prateleira, tá vendo, olha, que compõe também esses módulos, o valor dela é R$ 137,90, essa é bem baratinha, e o espelho, gente, não tinha preço, e tem, gente, pra fechar o ambiente, esse guarda-roupa maravilhoso de porta de abrir, aqui, eu vou mostrando um pouco pra vocês, olha, ele tem um maleiro super grande, vem com gavetinha de correr, três gavetas, tem a sapateira lá embaixo, bem branquinho também, gente, o outro lado é bem parecido, tá vendo, no caso, pra formar, né, aquele, ele e ela, né, a diferença é que esse lado tem mais nichos, os puxadores são vendidos separadamente, e o valor, gente, desse guarda-roupa é R$ 3.699, ele é todo em MDF, aí fecha essa composição nesse quarto maravilhoso, Então é isso, minha gente, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado de passear comigo aí nessa loja maravilhosa, tá bom? Se você gostou, clique em gostei, ative o sininho pra não perder nenhuma notificação, e se inscreva no canal se você se identificou comigo, se você gosta desses vídeos de achadinhos. Até o próximo vídeo, beijos, tchau! Tchau!